Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu trago para vocês mais um vídeo aqui no canal. Porém, antes de falar a respeito desse vídeo, convido a todos a darem uma passadinha no blog do canal denominado Passaporte para o Sobrenatural, cujo link eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Bem, mas retornando ao vídeo de hoje, hoje eu lhes trago mais um vídeo da playlist Enigmas do Passado. O Egito possui as suas pirâmides, o México, as Tampas de Palenque, a Ilha de Páscoa, os Moais, Peru, Machu Picchu. O Brasil, no entanto, também possui um enigma, uma esfinge, que também é comumente conhecida como gigante adormecido. O tema do vídeo de hoje é a respeito da Pedra da Grávea. A esfinge disfarçada, localizada na Baía da Guanabara, no Rio de Janeiro. Ficou curioso para saber mais a respeito da nossa esfinge? Aguarde após a intro do canal, que eu falarei mais a respeito. Até já! Música Entre os bairros da Barra da Tijuca e de São Conrado, no Rio de Janeiro, há uma grande montanha de pedra com 842 metros de altitude. Está a Pedra da Barra, popularmente conhecida como Pedra da Gávea. O nome Gávea se deve à parte superior, que possui o formato de uma gávea, que eu vou colocar a imagem aí para vocês, que existiam bastante nas caravelas portuguesas. Ao se olhar a misteriosa pedra, um observador mais atento nota que essa pedra se parece com uma face esculpida para o norte, a mais conhecida. Mas também há uma outra face inacabada, voltada para o sudeste. Além disso, na Pedra da Gávea há muitas inscrições, cuja origem é motivo de muitas discussões, por anos e anos. E há quem garanta que essas inscrições têm origem fenícia. Música Há quem garanta ser a Pedra da Gávea o túmulo de um rei fenício. As inscrições na pedra, seu formato e as faces esculpidas dão força a essa teoria. A existência de uma cavidade seria indício de que a pedra seria a tumba do rei fenício Badesir. Que, em 850 a.C., teria sido enterrado num salão ao lado de seus dois filhos. Algumas marcas na rocha chamaram a atenção do imperador D. Pedro I. Apesar de seu pai, D. João VI, o rei de Portugal, já ter recebido um relatório de um padre. Frei Custódio, falando sobre essas marcas estranhas. A existência das inscrições na Pedra da Gávea. Em 1963, essas inscrições vieram a ser traduzidas pelo arqueologista e professor Bernardo A. Silva. Cuja tradução foi Destaca-se que Tiro é uma das cidades-estados da Fenícia. Enquanto que Badesir é outra grafia de Balazar, que teria reinado em Tiro entre 855 e 850 a.C. Para confirmar essa afirmação de que essas inscrições possam ter origem fenícia, consta que outros túmulos fenícios foram encontrados em Niterói, Campos e Tijuca. Ademais, em uma ilha da costa do estado da Paraíba, pedras ciclopes e ruínas de um castelo antigo com quartos enormes e diversos corredores e passagens foram encontrados, que, para alguns especialistas, seria uma relíquia deixada pelos fenícios. Além disso, há casos de vasos fenícios encontrados na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Afinal, o povo navegante do Mediterrâneo tem ligação com a origem da Pedra da Gávea? Há ainda outras teorias. Outra teoria relacionada à Pedra da Gávea é de que uma civilização avançadíssima, talvez extraterrestre, tenha estado no Brasil. E teria nos deixado esse monumento arqueológico que está na lista dos 13 lugares misteriosos do mundo. Juntamente com as pirâmides de Gizé, do Egito, e Stonehenge, na Inglaterra. A esfinge gigantesca parece ter a função de guardiã da Baía de Guanabara, protegendo a cidade dos super seres. A cabeça do gigante é a Pedra da Gávea, junto com sua vizinha, a Pedra Bonita. E aos pés, o pão de açúcar. A Pedra Bonita, Corcovado, Morro Dois Irmãos, Lagoa Rodrigo de Freitas, estão na composição do seu corpo e possuem as suas próprias histórias e rico lendário. A esfinge da Pedra da Gávea mostra o rosto de um homem. Um velho com barbas. Possui o corpo de um animal e na sua cabeça uma espécie de capacete. Para os apoiadores dessa teoria cósmica, extraterrestre, a construção da Pedra da Gávea estaria intimamente relacionada com a construção das pirâmides de Gizé. Uma lenda indígena, outra teoria, diz que o gigante da Pedra da Guanabara foi um índio que assassinou uma jovem índia. Como castigo, Nyanderu o transformou em uma pedra e obrigou a vigiar a baía. Alguns pescadores informam que, às vezes, ele levanta-se e sai a passear. Para isso, ele chama as nuvens e cobre os morros, para que ninguém note a sua ausência. Outras lendas falam que no seu interior está a tumba de um grande soberano indígena, cercado por seus ricos pertences. O cacique, ele teria sido enterrado junto com seus súditos mais próximos, sacrificados ritualmente. Há quem admita que a Pedra da Gávea seja uma passagem para uma outra dimensão. No caso, para Agarta, que eu vou colocar o nome aqui embaixo. O provável reino construído depois do trágico afundamento de Atlântida. Para Agarta, cuja capital seria Xambala, dizem haver outras entradas, além da Pedra da Gávea. Sendo uma delas em sete cidades, no Piauí, e outra na Serra do Roncador. Segundo pesquisas acerca do tema dos portais da Pedra da Gávea, segundo pesquisas acerca do tema do portal existente na Pedra da Gávea, dizem que alpinistas viram estranhas luzes esverdeadas no local em que estaria o portal desse mundo desconhecido. que dizem nada mais ser do que uma reentrância retangular de cerca de 15 metros de altura, bem próxima ao cume da Pedra da Gávea. Há quem diga que a Pedra da Gávea tem sido, por muitas vezes, plataforma de pouso para naves alienígenas. O que é motivo de interesse para muitos ufóbulos. Outra informação verificada durante as pesquisas, é que em 1937, dois jovens pesquisadores resolveram passar a noite na Pedra da Gávea. No meio da madrugada, avistaram uma misteriosa luz verde que saía da fenda. Os dois foram ao referido local verificar o que seria aquela misteriosa luz. Os dois, ao entrarem na fenda, depararam-se com um estranho ambiente, com várias estátuas humanas. Uma nova luz forte fez com que ambos desmaiassem. Ao acordarem, já com o dia claro, eles desceram e trataram de contar esse fato à imprensa. Um jornal se interessou pela história e acertou com eles uma visita a esse local. Ao voltarem à Pedra da Gávea, veio a desilusão. Não conseguiram encontrar a tal fenda e, muito menos, o ambiente onde tinham visto as estátuas humanas. Posteriormente, esses dois pesquisadores enlouqueceram e foram internados na colônia Juliano Moreira, em Jacarepaguá, no interior do rio, onde viveram até seus últimos dias, jurando terem vivenciado a história que contaram aos jornais. Seria essa luz, então, fruto da imaginação deles? Ou realmente estaríamos diante de um portal para outra dimensão? Ou uma base extraterrestre? Para outros, a Pedra da Gávea e suas inscrições nada mais se tratam do que consequências da erosão, de falhas geológicas. A Pedra da Gávea é o maior monólito à beira-mar, formado por dois tipos de rocha, base de gnaise e topo de granito. Sua altura, localização próxima ao mar e seus obstáculos à volta, tornam-na muito exposta a ação do tempo, sofrendo grandes processos erosivos. Ademais, as constantes variações de temperaturas, chuvas e raios, vêm ao longo dos tempos moldando seus contornos em espécie, em especial, o topo. Mas, seria mesmo a erosão responsável por tudo? Já que as suas características são tão peculiares? Grande cabeça com dois olhos, não muito profundas e sem ligação entre eles, e as orelhas. Enorme pedra no topo da cabeça, a qual lembra um tipo de coroa ou de adorno. Uma enorme cavidade na forma de um portal na parte nordeste da cabeça, que tem 15 metros de altura, 7 metros de largura e 2 metros de profundidade. Um observatório na parte sudeste, como um dolmen, contendo algumas marcas. Um ponto culminante, como uma pequena pirâmide, feita de um único bloco de pedra no topo da cabeça. As famosas e controversas inscrições no lado da rocha. Algumas outras inscrições, lembrando cobras, raios solares e etc, espalhadas pelo topo da montanha. Local de um suposto nariz que teria caído há muito tempo atrás. Além dessas características da pedra da gávea, há quem diga, conforme eu já disse, que a pedra da gávea é apenas uma das partes de um gigante adormecido, cujos pés seriam pão de açúcar, a qual apresentaria uma tatuagem. Quando o sol alcança seu ponto alto, meio-dia, no Rio de Janeiro, aqueles que se dispõem a olhar para o morro do pão de açúcar, a partir da Marina da Glória, poderão ver projetada no morro a imagem em forma de sombra da fênix, o pássaro que ressurge das cinzas. Bem, seria essa sombra, derivada tão somente de uma pareidolia? Ou seja, você está visualizando um pássaro, mas não tenha nada a ver com um pássaro, apenas seus olhos estão criando aquela imagem? Se sim ou se não, uma coisa é certa. A pedra da gávea e seus mistérios já foi objeto de muitas reportagens. 1952, revista O Cruzeiro, publicou uma das primeiras fotos de disco voador, bem ao lado da pedra da gávea. 1973, revista Planeta, publicou uma entrevista com o vidente Alex Madruga, que garantiu ter visto vultos, que vestiam mantos de cor púrpura, bordados a ouro. Anos depois, Uri Geller disse sentir vibrações na pedra, afirmando que lá teria sido local de sacrifícios. 1977, o escritor Erich von Däniken, de Eram os Deuses Astronautas, escreveu o prefácio do livro Mensagem dos Deuses, para uma revisão da história do Brasil, do jornalista Eduardo B. de Chaves, obra dedicada à Pedra da Gávea. 1989, filme Os Trapalhões na Terra dos Monstros, em que explora a suposta origem fenícia do local. Bem, além disso, eu tenho, inclusive, dois livros a respeito da Pedra da Gávea, sendo que um deles eu li na época do colégio, que é livro juvenil. Então, eu vou mostrar para vocês. Tenho esse, o Enigma do Pássaro de Pedra. Esse livro aqui, ele já fala da pareidolia, não sei, relacionada ao pão de açúcar. E daqui, foi na sexta série, inclusive, que eu li esse livro, que ele fala a respeito desse fato. Então, o Enigma do Pássaro de Pedra, de Ivan Jasbek, da série Diálogo, editora Cipione, que é o livro juvenil. Não sei se ainda vende, ele é do ano, deixa eu ver se eu consigo, de 1990. O outro livro, que esse daqui eu acho que, se eu não me engano, eu comprei depois, porque eu me interessei pelo assunto, mas também foi na época da minha adolescência, é esse livro aqui, o Enigma da Pedra da Gávea, de Zora Seljan, que é da editora... Deixa eu ver aqui... Editora Lisa, né? Do ano de 1994, que ele fala a respeito da Pedra da Gávea e sua história. Bem, então, tenho aqui dois livros a respeito do tema, que eu recomendo a vocês, pelo menos eu tenho, são livros juvenis. E falam a respeito aqui, Pão de Açúcar, né? Da Imagem, que seria o Pássaro de Pedra, a Fênix, que eu falei, e aqui, da Pedra da Gávea, a nossa esfinge brasileira. Bem, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, dê um like, não esqueçam de compartilhar esse vídeo com seus amigos, porque assim também ajuda o canal. Se é a sua primeira vez aqui no canal, você chegou a partir desse vídeo e gostou, inscreva-se aqui embaixo e ative o sino de notificações, para ficar sabendo a respeito dos próximos vídeos. Porque além desse vídeo, a respeito dos enigmas do passado, existe vídeo de mistérios, de lendas e mitos, Existem também livros de fenômenos paranormais, ufologia, objetos amaldiçoados e muitas outras playlists. Além disso, existe também uma playlist denominada Experiência Sobrenatural. Aproveitando em sejo, se você vivenciou uma experiência sobrenatural e queira compartilhar aqui no canal, eu vou deixar meu e-mail aqui embaixo e na descrição, e você pode me encaminhar seu e-mail com o assunto Experiência Sobrenatural, para que eu faça um vídeo e compartilhe aqui com todos. Então, muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo de Enigmas do Passado, aqui no canal. Beijo, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho